O Isael Espíndola agora tem informações pra gente sobre essa inauguração que acontece hoje. Isael, está prevista pra que horas acender as luzes aí dessa decoração natalina, dessa iluminação de Natal na área central da cidade. Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Ana, muito bom dia. Pois é, Ana, dezembro, esse clima de festas, né, já vai tomando conta aí de muita gente. O comércio, como você mesmo disse, já estende o horário de funcionamento. E hoje, a partir das 19 horas, será a inauguração das luzes de Natal aqui no centro de Três Lagoas. A Praça Hamstead já está decorada com adereços natalinos. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Edis Carlos, me acompanhar aqui, pra gente mostrar, inclusive, a árvore de Natal que está aqui na Avenida Rosário Congro, né, onde será aí, às 19 horas, será acesa. Toda a programação, né, vai ser feita, então, hoje à noite, junto com a Diretoria de Cultura, que vai inaugurar aí a iluminação natalina novamente, a partir das 19 horas. Neste ano, não houve investimento para aquisição nem contratação de empresas para o serviço. O município irá reutilizar os materiais das decorações anteriores. Já a entrevista, né, com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele já havia anunciado que não iria contratar aí empresas para fazer a decoração aqui na região central, apenas a árvore. E também a Praça Hamstead recebe aí esses adereços natalinos, porque, de acordo com o prefeito, esse ano toda a verba que seria para o Natal serão revertidas para a saúde. Ou seja, pegou esse dinheiro que poderia ser gasto aí na decoração para ser aplicado na saúde. Lembrando, né, Ana, ainda não vencemos a Covid-19. Por mais que este clima natalino, das coisas retornando, né, retornando ao seu novo normal, ainda é preciso tomar alguns cuidados para que se evite, né, ainda mais essa nova variante que já está circulando aí pelo mundo. Mas, enfim, hoje, 19 horas, você tem um convite para comparecer aqui na Praça Hamstead, na Avenida Rosário Congro, onde, a partir das 19 horas, será feita aí a inauguração das luzes dos adereços natalinos de 2021, aqui em Três Lagoas. Ana? Ana? Obrigado.